Mais um evento da Prefeitura Municipal, né, assistência social, junto com todos os secretários, todo mundo aqui, como é de prazo essa gestão, quanto é um evento, todos abraçam a causa, né. Tá aí a assistência social usando o nosso ginásio hoje, na ginásio de esporte, e um evento para as crianças, né, comemorando no dia 12 de outubro, dia das crianças, e tá aí mais um evento realizado. Bom, é a Secretaria de Esportes oferecendo esse espaço amplo para acolher todas as crianças aqui do nosso município. Sim, até por causa de chuva, né, tem o temporal de chuva saindo aí. Então, assim, conversaram, acharam melhor fazer aqui do que na praça, devido à chuva. Então tá aí um espaço lindo, bom, né, para as crianças se divertirem aí um pouquinho. É unânimo o amor e o carinho, né, foi tudo, assim, realmente, é muito emocionante, sabe. É o primeiro momento que eu estou, assim, a linha de frente, trabalhoso, mas nunca deixa de ser cansativo e simplesmente não tem preço, tem valor, né. Nós da gestão de Alto Garças, aí com o Claudinei, a linha de frente, Angelita, e me convidaram para esse momento, eu estou aqui maravilhada. Bom, hoje um momento muito especial, haverá também sorteio para as crianças. Sim, é muita diversão, né, tem os brinquedos infláveis aí, aí tem as princesas para eles tirarem fotos, tem os golozeimas, né, maravilhosos, cachorro quente, refrigerante, pipoca, algodão doce, tudo para a nossa criançada de Alto Garças. Hoje é um dia de festa para as nossas crianças aqui em Alto Garças, as famílias presentes, pais, avós, como não foi possível fazer no dia 12, que nós também, tinha um evento também da igrejinha, que é tradicional na nossa cidade, muitas crianças se deslocaram para lá, aí a Nádia e sua equipe falou, vamos realizar no dia 19, e está aí, graças a Deus, aqui aproveitando, convidando aqueles que estão nos ouvindo, venha participar com as suas crianças, muito brinquedo, sorteio de bicicleta, alimentação, pipoca, então, tudo isso é a festa das crianças, onde nós estamos aí com a nossa gestão, encerrando os compromissos que tivemos nesses sete anos com esse oito. Então, vamos realizar o que sempre nós fizemos, e se Deus quiser, vamos continuar fazendo ainda mais.